Quanto tempo um coração Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem ama nunca sente medo Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela e dejo era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul Labela e dejo Lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela e dejo era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul Labela e dejo 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 era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente a ela que eu escrevi o meu primeiro curso Labela e dejo Labela e dejo Labela e dejo Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul Labela e dejo 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 Eu sinto de um bem ningar Labela e dejo Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eita coisa boa Eita coisa boa Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio Eu só quero um xodó pra mim 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 Devorando árvores pensamentos Seguindo a linha Eu só quero um xodó pra mim Do que foi escrito pelo mesmo lábio É porque multidões ele foi arrastar Seguindo a linha Um xodó pra mim Eu só quero um xodó pra mim Eita coisa boa Eu só quero um xodó pra mim Eita coisa boa Tudo gold Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso Se esse teu amigo vento não te procura É porque multidões ele foi arrastar Se esse teu amigo vento não te procura É porque multidões ele foi arrastar Se esse teu amigo vento não te procura É porque multidões ele foi arrastar Se esse teu amigo vento não te procura É porque multidões ele foi arrastar É porque multidões ele foi arrastar Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rola, rolou Não se maltrata um coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão Não vou ficar na solidão de mão em mãos Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra O quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida, você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo, me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar, ficar, ficar e se rola rolou Não se maltrata um coração, de quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão, de mão em mão, assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você, pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você, pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você, pode chorar, você não vai me convencer Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da sua casa lhe der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade doce E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da sua casa lhe der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Ai que saudade doce Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Da bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo O teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussuprou no meu ouvir Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de um domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de um domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu, eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dê valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que quiser Ei, mas pera aí, esse forró tão de muita gente Aê, não é hora pra chorar Meu bem, não é pecado se falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate no compasso Desa pumba de paixão E pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer E pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que quiser Ei, mas pera aí, esse forró tão de muita gente Aê, não é hora pra chorar Porém não é pecado se falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate no compasso Desa pumba de paixão E pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quer me fazer sofrer Alguém que só quer me fazer chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só machuca a gente Eu não sei Se tudo pode ser tão diferente Segura essa poder Menino vai Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás E nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se vou E se for Mais fácil pra me perdoar O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só machuca a gente Eu não sei Se tudo pode ser tão diferente Segura a Tuna Lúcia do Fazendinha Aquele beijo especial pra você Tuna Lúcia Coração Estava tão tristonho Quando ela aparecer Seus olhos que fascinam logo Estremecer Meus amigos falam que eu sou de mar E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango daqui do Nordeste Tu sabes, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbora! Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Estava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou de mar E é somente ela que me satisfaz Oh É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso que falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango daqui do Nordeste Tu sabes, não desisto, sou cabra da peste Eita, cabra rocha Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbora! Simbora! Ai É amor Ai, 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 é amor É amor Ai, ai, ai É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, 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 ai Oh, que horizonte belo de se refletir Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui Saiu de trás do sol, com jeito de guri Tanto novo como é, o amor nasceu aqui Saiu de trás do sol, com jeito de guri Tanto novo como é, o amor nasceu aqui Oh, 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 oh Oh, laialalaia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Laialalaia Ponta da areia, olho d'água e araçagi Mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir a natureza me falando Que o amor nasceu aqui, a natureza me falando Que o amor nasceu aqui, oh que ilha inesada Onde toca o coração Eu te toco e tu me tocas cá nas cordas de um violão E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Oh, que ilha inesada, onde toca o coração Eu te toco e tu me tocas cá nas cordas de um violão E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Simbora Simbora Eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Botando, caindo, secos no solo da minha mão Cheverão entre cabeças, apontado, esporão Apolhado, não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, deságua no cantador E desembocar no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh Uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Quantos aqui o bem nos olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outono caindo secos no solo da minha mão Gemeram entre cabeças apontado, esporam E a folha do nome toque, o medo da solidão Veneno meu companheiro, desaguar no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Eu, eu, eu Eu, eu, eu E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mari Fernando Espero que você tenha gostado da minha playlist Não esqueça de dar o seu like, seguir o canal E ativar o sininho de notificação Aquele abraço!